Música Aceitam? Oh Deus, maravilhoso pai, muito obrigado por essa manhã Meus amigos, sejam bem vindos para mais esse vídeo Pessoal, olha só isso aqui Dentro do mangue Vou estar fazendo pescaria nesse rio aqui Como é que vai funcionar a pescaria hoje pessoal? Eu vou estar utilizando várias iscas Plugues, microchead, microcamarões, microjampingique, montagem to bait Ou seja, eu vou ver qual vai dar resultado na pescaria de hoje Porém tem alguns fatores que eu sempre aplico Por exemplo, olha só Aqui é uma galhadinha Então nessa galhadinha aqui Eu vou bater um plugue O barranco que eu vou pescar hoje não tem estrutura Só tem essa estrutura aqui Mais uma lá na frente Então nessas estruturas que se aplica o plugue No decorrer do barranco Não tem como bater plugue Vai pegar? Pode pegar, mas é bem mais difícil Mas aí eu vou procurar curvas de rio Onde se forma drop Para eu poder achar o peixe no fundo também Então eu te convido a embarcar junto comigo nesse vídeo Nessa pescaria fantástica De muito aprendizado, dica e informação para vocês E vivência pessoal E acima de tudo, realidade Então todas essas etapas da pescaria Eu vou estar mostrando para vocês Já está tarde pessoal Está bem tarde já Eu queria ter vindo mais cedo Então já são quase 10 horas da manhã Mas vamos lá Vamos lá Vai entrar um ventinho Já entrou um ventinho Mas é esperado também Beleza? Então acompanha o vídeo Pessoal então vamos iniciar Com um pluguezinho de meia água Isso aqui é uma Savage 65 Vamos iniciar com ela Lembrando pessoal Quando você for trabalhar uma ultralagem Dentro de uma galhada Onde você não tem acesso por completo Aperta mais a aflição Porque se bater um flecha grande Ou peva Ele vai levar para a estrutura E a gente não tira mais Então aperta um pouquinho mais a aflição Beleza? Vamos lá Vou arremessar dando a galhada E trabalhando de forma bem Cadenciada e errática Para chamar a atenção do peixe Vamos lá Vou arremessar aqui fora primeiro Só para calibrar a mão Essa isca trabalha demais pessoal Você está doido Viu um peixinho atrás aqui Olha que lindo Agora está de enchente Viu um peixe atrás pessoal Viu um peixe atrás Viu um rapaz De começo Viu um peixe atrás pessoal Vai ser vinheta Vai ser vinheta Olha galera É pessoal No plug Não rendeu nada Veio uns dois peixinhos pequenos atrás Mas não encontramos um flash na galhada Então agora vamos partir para os Micro Deixa eu ver aqui Micro Shades Pessoal agora Micro Shades Esse aqui é o Micro Shades Ainda Big Ones Tem esse rabo em tail aqui Como ela está correndo bem de enchente Vai correr muito mais ainda Eu vou Eu coloquei giga de 5 gramas Vamos lá Deixando a maré levar o Shades Bem próximo à estrutura Que vem trabalhando Praticamente não estou deixando tocar no fundo Estou trabalhando na minha água Eu quero que esse Shades Passa bem do lado Da ponta daquela galhada E se deixar tocar no fundo Vai enroscar Agora eu vim aqui Para a primeira curva de rio Tem vídeos meus aqui Mostrando As curvas de rio A setinha Tudo para facilitar para vocês O entendimento Mas aqui É a primeira parte da curva É uma curva um pouco menos acentuosa Igual a próxima que a gente vai Mas aqui também forma um drop Então eu vou começar por aqui Eu arremesso antes A Fafona Maré Deixava trazendo Trazer o O Shades Tá Estou no fundo E trabalhando O ventinho entrou Para atrapalhar De repente Eu vou ter que colocar O micro-revenginho Para descer mais rápido Bater no fundo Vai trabalhando É isso Então um toque Dois toques Pegou pessoal Pegou Aí ó Pegou meus amigos Tá vendo aí Pegou meus amigos Nem roubá-lo não Vai roubá-lo Ó pessoal Aí Pé vinha top pessoal Pé vinha top Aí Aí meus amigos Ó Já saiu Primeiro meus amigos Já saiu Primeiro Ó lá No micro-shades Da Big Ones Pé vinha Ó Um palmo E um pouquinho Calma que eu vou te soltar Meu amiguinho Aí galera Ó Já saiu primeiro Show de bola Vamos lá Ele bateu na beiradinha Justamente onde forma A curvinha A curvinha O canal Então ó Jogo mais acima De novo Fazer na passada E top hein galera Já entrou o primeiro Pé vinha bonito Ó A maré até te ajuda Meio que você vai Pindocando o shed Enquanto a maré Vai trazendo a isca Ó Tô bem do lado aqui Bem pertinho De novo O que que eu faço Pessoal Eu baixo a ponta da vara Pra quebrar um pouco A barreira do vento Dessa forma Eu deixo a linha Bem próxima a água Aí tô com o fundo Eu tiro o excesso E começo a trabalhar E eu tô trabalhando a vara Com a ponta pra cá Ó A favor do vento Pra quebrar um pouquinho Também essa barreira do vento Eu vim tarde hoje Porque eu já sabia Que o vento ia entrar lá o cedo Ó Pegou Pegou pessoal Ó Galera aí Tá correndo Tá correndo Aí meus amigos Mais um Pé vinha meus amigos Aí ó Mais um meus amigos Top demais né Top demais Microchete de zinabigliones 5 centímetros Mais um pé vinha Show de bola hein meus amigos Vamo lá Igual tá falando Ó Abaixa a ponta da vara Pra quebrar a barreira do vento Nas condições que não estão muito favoráveis A gente tem que usar estratégias A nosso favor né É Eu ia vir mais cedo Só que eu vi que o vento ia até logo cedo Assim Ah então não adianta eu ir tão cedo Aí Resolvi uns coisas que eu tinha que fazer em casa Aí cheguei aqui mais tarde né Já era praticamente quase 10 horas Mas tá bom Tá bom Só pegamos dois peixinhos Ó bateu Pegou Aí meus amigos Mais um meus amigos Ó maior Maior pessoal Maior Maior Vem cá Charutou Aí meus amigos Pé vai na medida Pé vinha na medida Pessoal Charutou O micro Shed Charutou Quando ele charuta pessoal É um perigo Porque ele pode estourar né Deixa eu ver se consigo tirar aqui Com a mão Olha o Tati Aí ó Pé vinha bonito já hein pessoal A medida Top Sempre é importante verificar Se não poliu Poliu um pouquinho Mas ainda dá Vamos lá Ó de novo Arremessa Vovô na maré Deixar atrás ver A primeira curvinha Já tá dando resultado Tá vendo Não sei como é que tá ficando a imagem aí né Ah imagina O auge né Porque tá ventando Pessoal Coloquei agora um micro camarão Laguninha 5 centímetros Que eu tinha que refazer o nó Então Eu aproveitei e troquei de isca O bestilho desse vídeo hoje É variar as isca pessoal Você viu que o micro Shed Pegou 3 pezinha né Vamos ver o micro camarão Botei na mesma cor Bem próxima Do Shed né Que pegou Então O gigante também de 5 gramas Vamos ver se o micro camarão também Vai trazer resultado Porque as vezes o peixe ele é bem seletivo Tem dia que ele só quer uma isca Não adianta Tem dia que ele bate em tudo Então vamos lá Vamos ver se ele vai querer o micro camarão Ó Bateu pessoal Bateu Aqui pertinho Tá vendo Já deu uma batida O objetivo pessoal É essa sensibilidade Quanto mais sensibilidade você tiver Mais controle da isca Você tem E consequentemente Você consegue Ficar um trabalho melhor Mais realista Na sua isca artificial Pessoal Vim pro segundo Drop né Segunda curva do rio Tem mais duas ainda Porque lá Não bateu Não quis bater no camarão Só levou uma batida No começo Mas depois Então eu troquei de ponto Pra ver Isso é muito importante Se vocês trocaram de ponto Parou de bater um ponto Vai pro outro Agora eu não sei Se Eu vou ter que fazer um teste depois Se parou de bater Porque eu troquei de isca Vamos ver Por isso que eu vim aqui Nesse segundo ponto Nessa segunda curva Com a mesma isca aqui Não pegou peixe lá no ponto de trás Podem fazer esse teste Se não bater Eu volto com o shed É grande É grande Hum galera Vocês viram aí Que porrada que deu Galera Que porrada que deu Vocês viram Eita Que porrada Era peixe bom Tá pessoal A pessoa não tá com solta não Pessoal era peixe bom Cara Que batida violenta Era peixe grande Não sei se esse peixe volta Porque vou roubá-lo Ele bate uma vez E não volta mais não Pode que ele ferra a boca Mas que batida violenta é essa Também não sei se era roubá-lo Mas foi uma batida forte Caceta rapaz Que batida foi essa Isso aí me diz Que é isso que é certa Se levar uma batida dessa Porque é isso que é Tá chamando atenção Caramba Que batida foi essa Cara Opa Tem outra batida ali pessoal Na verdade Ele carregou Foi no mesmo lugar A gente levou a batida Será que é o mesmo peixe? Vamos ver Dessa vez carregou a isca Diferente Abateu Pegou Ô pessoal Fleta Fleta Feixe bom tá Ô garoto Aí meus amigos Fleta Aí Fleta Tá aberto Tá fechado Ih pessoal Charutou Vai estourar Vai estourar Charutou a isca Ah não Pegou no canibete Ô delícia Fleta 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 Fletinha Fleta Que bonita rapaz Aí meus amigos Aí galera Top hein Top demais Olha lá O camarãozinho Pegou no canibete Aqui meu amigo É fatal Top hein Vou soltar ele Então Camarãozinho Também dá resultado Não sei se foi ele que deu aquela batida forte Eu acho que foi Porque Flash né Dá aquela porrada bonita mesmo Pega mais um aqui Depois a gente vai trocar a disca de novo Vai pro micro japonjig Pessoal Coloquei agora Um micro japonjig Tá De 6 gramas Da Genesis Modelo Pindoca Aproveitei e refiz o Nó de líder Só tinha dois palmos Então Vamos lá Como aumentou o vento É nessas horas que o micro japonjig Faz diferença Então vamos colocar a prova E se vai pegar E pessoal A vantagem do micro japonjig Também É isso aqui Você pode arremessar contra a maré E vir trabalhando Como ele É só o chumbo Ele afunda mais rápido Então necessariamente Eu preciso jogar a favor na maré É só jogar com o outro E vir trabalhando Bateu Pegou Aí meus amigos Ó Peixe bom pessoal Peixe bom Olha lá Peixão pessoal Peixão Peixão pessoal Peixão Ah moleque Aí meus amigos Ó Charutou micro japonjiga Pé vão Ó Soltinho pessoal Ó Show hein Ele não vai sair dando show ainda Aí vamos lá De novo então Pessoal De novo E o micro japonjiga pessoal É uma música muito mais fácil de trabalhar Pra quem não tem tanta sensibilidade Tá Você consegue sentir o fundo melhor Você consegue sentir o fundo melhor Eu trabalho de três formas Ou na pindoca Ou dando um toque Sequencial Ou dando um ou dois toques Aí eu vou variando O ideal é usar dois fort rook Mas aqui tem uns enrosco Então não vou Já perdi muita isca aqui Não vou arriscar né Pegou 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 pessoal Mais um Pegou mais um Ó Ó Bom hein pessoal Bom hein Ó Bom pessoal Bom Peste bom Ó Peste bom Peste bom Peste bom Tá Olha pessoal Pé vão Epa Aí meus amigos Mais um pé vão Ó Cheio de lama Top hein Ó Aí galera Top hein Top 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 Meus amigos E é com esse peixe Que a gente encerra A pescaria de hoje Já tá na hora de almoçar já Já são meio dia e pouca já Então Vocês puderam ver A eficácia dessas iscas né Usei plug Não Não entrou Shed Pegamos três Camarão Pegamos flecha bonita Levamos algumas ações Microrpengig Pegamos dois peixes Bacana né Então por ser importante Vocês terem uma variedade de isca E saber aplicar Agora Como começou a ventar mais Eu não ia conseguir Utilizar o micro O micro Shed Ou o micro camarão A não ser que fosse um peso A mais que 5 gramas Aí já fica ruim de trabalhar Tá Então aí que entrou O micro Jampengig Então é importante Vocês terem essa variação De iscas Peso Formato Cor Tranquilo Deixe nos comentários O que vocês deixaram Nesse vídeo Deixe o seu like E deixe também nos comentários Pessoal Ideias de vídeo Se vocês querem que eu venha Com uma isca Em especial Testar Aplicar aqui na pescaria do robalo Se vocês tem uma isca Que tem curiosidade De ver como é que ela é Na pescaria do robalo Deixe nos comentários Que eu posso estar adquirindo Essa isca aí E fazendo esse vídeo Pra vocês aí Beleza? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu!